Bem, nesse LP de Roberto Carlos de 1967, vamos ter as seguintes faixas. Pelo lado A, Eu Sou Terrível, de Roberto Erasmo, Como É Grande Meu Amor Por Você, de Roberto, Por Escor Demais, de Roberto, Você Deixou Alguém Esperar, de Edson Ribeiro, De Que Vale Tudo Isso, de Roberto, Folha de Outono, Francisco Alara, Juvenil Santos, No lado B, Quando, de Roberto Carlos, É Tempo de Amar, de Pedro Camargo e José Ari, Você Não Serve Pra Mim, de Renato Barros, e Por Isso Estou Aqui, de Roberto Carlos, O Sózia, de Getúlio Codes, e Só Vou Gostar De Quem Gosta De Mim. Alguma dessas canções separamos aqui, né, pra que a gente possa ver bem direitinho a canção. Uma poesia da canção. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem mesmo o céu, nem mesmo o mar e o infinito. Nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem mesmo o céu, 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 nem mesmo o céu. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Descubra agora o nome dessa música, que nós vamos dar uma palhinha. Você deixou alguém a esperar, você deixou mais um na solidão. Quem me dera meu bem e o puder, só talvez te abraçar, e afastar para sempre a tristeza do meu coração. Esqueça que já fiz você chorar, esqueça tudo igual para mim. Eu estarei sempre a esperar, que um dia essa tristeza tenha fim. De que vale tudo isso, se você não está aqui? De que vale tudo isso, se você não está aqui? Meu amor, há quanto tempo, eu não falo com você? Isso só me deixa triste, sem vontade de viver. E o meu amor que é puro, pode crer meu bem, eu juro. É tão grande que duvido, que outro igual possa haver. Tanta coisa boa existe, e eu aqui, meu bem tão triste. É demais qualquer minuto sem você. Se eu ficar aqui pensando, sou capaz de enlouquecer, suportar eu não consigo, tanto tempo sem te ver. Sem você e o seu carinho, eu não posso mais ficar. E não sei até que dia, eu terei que te esperar. Meu sorriso é tão triste, já não sei mesmo sorrir. É demais qualquer minuto sem você. De que vale tudo isso, se você não está aqui? Que vale tudo isso, se você não está aqui? Mas eu sei que um dia de você pra me voltar, minha vida outra vez alegre vai ficar. Toda essa tristeza de repente vai ter fim, no dia que você voltar pra mim. Bem gente, o estúdio aqui é muito apertado. O estúdio realmente é um banheiro. Precisamos ter cuidado ao gravar. Realmente o estúdio não é bom. As folhas caem O inverno já chegou E onde anda Onde anda o meu amor Que fui embora Sem ao menos me beijar Como as folhas Que se perdem pelo ar Mas ainda nele eu penso Com muito carinho As folhas vão caindo E eu choro baixinho Mas tenho a esperança Que ela vai voltar As folhas quando caem Nascem outras no lugar Nascem outras no lugar Quando você se separou Quando você se separou De mim Quase Que a minha vida teve Fim Sorri Sorri Sofri Chorei Tanto que nem sei Tudo o que Tudo o que Quando eu morrer Quando eu morrer Quando eu morrer De mim Quase que a minha vida teve fim Sofri, chorei, chorei Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você, por você, com você Bem, tivemos umas dificuldades aqui no estúdio Muita dificuldade pra gravar Mas esperamos Com essa pequena gravação Precisamos de inscritos Pessoas que curtam, compartilhem E vamos tentar melhorar no nosso próximo vídeo Espero contar com o apoio de vocês Pra que possamos fazer outros vídeos e bem melhores Quanto mais inscritos Vão ajudar a melhorar o nosso trabalho Por enquanto estamos aqui Na maior dificuldade Procurando um estúdio Nem que seja no banheiro Um estúdio que dê pra gravar em silêncio É complicado Ainda esperamos gravar com o instrumental Precisamos do apoio de vocês Pra que possamos fazer o nosso melhor Espero que vocês se inscrevam E ajudem o nosso canal Há muita dificuldade, né? Precisamos de material Vamos ter que comprar microfone Precisamos de instrumental Que é um pouco mais fácil Mas precisamos de um espaço Para gravar melhor Portanto, precisamos de inscritos Conversar com os amigos Para ajudar o nosso Ajudar o nosso Nosso canal Para que possamos crescer cada vez mais O objetivo É agradar a todos Que todos gostem Realmente do trabalho do nosso canal Com o apoio de vocês Nós podemos Ir mais além Somos todos fãs do Roberto Roberto não deixou Essas lindas canções, né? E É o que nós tentamos Levar para as novas gerações O sucesso do Roberto Lógico que nós não somos Um novo Roberto, né? Estamos com 56 anos Mas fizemos esse vídeo Pensando em vocês Até o nosso próximo vídeo Até o próximo vídeo